Fala aí, CroneVolteam! Nesse vídeo, pessoal, trazendo para vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal. E dessa vez aqui, galera, estamos jogando mais um mapa de terror. Isso mesmo, pessoal. Então, antes de eu começar a jogar esse mapa aqui, vocês já sabem o que fazer, né? Então, apaga as luzes, fica no escuro porque o mapa é muito louco. E já aproveita, clica aqui embaixo no gostei, dá aquela voadora no joinha e bora para o vídeo. Bom, pessoal, então é o seguinte. Esse daqui é um mapa feito pelo Hipomonic, né? E, basicamente, o nome dele é a Mansão Mística, né? A Mansão Misteriosa. Então, é o seguinte, galera. A gente estava aqui de boas, né? E acordamos num local que a gente não sabe o que é. E vamos tentar descobrir todas as coisas secretas, né? No caso, eu acordei aqui, galera. No meio do nada. Só que tem uma mansão gigantesca aqui atrás de mim. Bom, eu também estou usando uma textura, né, pessoal? Para quem quiser saber, a textura está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode baixar ela também, beleza? Ai, meu Deus. Ai, caraca! Já fiquei grudado na teia de aranha. Mano, mano, tem uma pessoa aqui. Esse é o pet. E aí, pet? Tudo bem com você, cara? E aí? Você... Nossa, beleza. Caraca, eu quero passar aqui, mano. Beleza. Passei. Bom, aqui você pode encontrar algumas coisas que talvez você precise. Vixe, galera. Caraca, olha que louco, mano, isso daqui. E olha o pet aqui, mano. Pete, Pete. E aí, Pete, beleza? Cara, curti sua roupa, hein? Meio rosinha, meio... É, tudo bem, né? Cada um gosta da sua roupa. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Colocar essa roupa toda aqui. Pegar a espada. Deixa eu colocar a espada aqui no meu primeiro espaço. Beleza, galera. Vamos lá, então. Eita. Toquei a campanha da casa. E agora? Ai, meu Deus. A porta se abriu, pessoal. Caraca, eu tô invad... Opa, licença. Eu tô meio que... Tô meio que invadindo a casa aqui, velho. Beleza. Lute contra os slimes e chegue até o topo das estrelas. Nível fácil. Caraca, mano. Tá. E aqui, o que é isso daqui? Encontre o baú no topo das escadas e complete o labirinto para uma surpresa. Nível super difícil. Caramba, então, pelo visto, eu vou ter que completar vários desafios aqui, né, pessoal? Isso daqui também é médio. Beleza. Então, vamos começar do começo com um desafio fácil, que é lutar contra as slimes, pessoal. Ai, meu Deus. Espera aí. Fecha as portas aqui que o bagulho já vai começar. Ai, meu Deus. Nasceram. Nossa Senhora. Ai, caraca. Sai slime. Sai slime. Ai, não, não, não. Vai começar a spawnar um monte de slime aqui agora, velho. Ferrou muito, ferrou muito. Sai, sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. Beleza. Morre. Morre slime. Ai, não, 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 não. Caramba, galera. Caraca, velho. Mata todos os slimes aqui. Só safadas. Beleza. Vai. Boa. Matei. Ai, tem... Nossa. Tem mais slime aqui em cima. Pronto. Nossa, mano. Achei que eu tinha matado todo. Já tem você. Sobrou você aqui ainda, sua safada. Beleza. Mata aqui. Mata aqui. Boa. Matei. Galera, tem um spawn nessa safada aqui. Eu preciso chegar... Ai, dá licença. Tem que subir as escadas aqui. Ai, fiquei preso. Não, droga. Fiquei preso. Sai, 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 slime. Sai, slime. Ai, sai, galera. Ai, caraca. Sai. Consegui sair. Beleza. Vou subir as escadas aqui. Porque eu vou encontrar alguma coisa aqui em cima. Pelo que estavam falando, né? Deixa eu ver. Eita, caraca. Hum, beleza. Foi legal lutar contra aquelas slimes? Sim, cara. Foi muito interessante. Eu não tenho noção de como foi interessante. Nossa, galera. Consegui várias comidas aqui. Boa. Consegui muitas comidas aqui. Então, vamos descer agora. Ai, meu Deus. Eu tenho que voltar. Tá bom. Já consegui muitas comidas. Eu tenho que voltar. Sai daqui, teia de aranha safada. Vai, morre. Tá bom. Falou, 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 falou. Bora, 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 bora. Bora sair daqui, pessoal. Bora sair daqui. Enquanto a gente ainda pode. Vai. Boa. Caraca. Pronto. Consegui sair. Agora eu tenho mais um desafio aqui nessa mansão, pessoal. Eita. O que é o nosso louco aqui, velho? Tá. Ahn... Tá bom. Eu tenho certeza que você gosta de aranhas. Não gosta? Nível médio. Ai, meu Deus do céu. Já tô vendo que eu vou ter que enfrentar aranhas, velho. E aranhas são muito... Ah, não. Ah, não. Lá vem ela. Lá vem ela. Ai, caraca. Ai, caraca. Aranha é muito pior que a slime, galera. Ferrou. Ferrou muito. Olha agora. Eu tenho que... Nossa, velho. Tem um monte de teias de aranha ali. Eu tenho algum pressentimento que é pra cá que eu tenho que vir. Quebra essas teias aqui. Quebra tudo. Ai, começou a nossa cima de aranha. Droga. Sai, aranha. Sai, aranha. Sai, aranha. Nossa senhora. Aqui tem alguma coisa? Ah, não. Caraca. Eu tô quebrando aqui. Eu achei que tinha alguma coisa aqui. Não tem nada. Opa, peraí. Aqui tem alguma coisa? Não tem nada pra cá. Aranha. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Boa, galera. Matei. Matei e desviro as teias. Desviro as teias e desviei. Ah, não. Fiquei preso. Droga. Droga, 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 droga. Sai, 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 sai. Caraca, fiquei preso. Matei da aranha. Sai daqui, safada. Boa. Vamos subir a escada aqui pro ver o que a gente consegue encontrar. Não, mais aranhas. Ai, mais aranhas. Não, não, não. Sai. Sai. Sai, sai, sai. Caraca. Nossa, tem muita. Meu Deus, tem muita aranha aqui agora. Quebra essa teia aqui. Beleza. Uh, caraca, velho. Encontrei mais uma pessoa. Tá. Será que quando você precisará disso? Vixe, galera. Encontrei seis portais pro Nether, velho. Mano, olha essa mansão aqui. Olha essa mansão aqui. Muito louca. Mas, velho, é muito perigosa. Só tem monstros assassinos aqui dentro que eu preciso matar, galera. Tá bom. Consegui. Uh, aranha. Sai, sai, sai. Ai, caraca. Tem mais aranha aqui. Beleza. Esse aqui sai de dificuldade médio. Ai, droga. Fiquei preso. Fiquei preso. Sai, sai, sai. Tô quase morrendo. Não, 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 não. Droga. Beleza, pessoal. Voltei aqui. Caraca. Droga. Ferrou. Ferrou muito. Ferrou muito. Sai, aranha. Sai, aranha. Eu preciso recuperar meus itens, pessoal. Vai. Mata essas safadas aqui. Beleza. Sai. Sai daqui, aranha chata. Essa teia aqui que causou minha morte. Deixa eu quebrar ela. Beleza. Quebrei. Boa. Sai daqui. Sua aranha safada. Tá, acho que eu recuperei todos os meus itens agora, né? Deixa eu ver, galera. Vamos colocar aqui a armadura. Beleza. Coloquei a armadura. Pronto. Recuperei os meus itens. Fecha a porta aqui. Boa. Fechei. Tá bom, pessoal. Bom, já consegui várias comidas e consegui também o portal do Nether. E agora aqui é dificuldade difícil. E essa aqui, qualquer dificuldade. Aqui não tem mais, né? Beleza. Aqui não tem mais. Então agora eu preciso enfrentar essa aqui que é a mais difícil, pessoal. Ó, encontre o baú no topo das escadas. Então complete o labirinto para uma surpresa muito boa. Beleza. Vamos visitar aqui agora. Boa. Ai, caraca, velho. Já tem um labirinto. Estou ouvindo barulho. Pera aí. Aqui em cima da escada. Opa, tem uma coisa aqui. Não. Tá. Deixa eu quebrar essa teia aqui. Quebra teia. Ficou de dia já, mano. Quebra essa teia aqui. Tá. Você é curioso? O que é isso? Nossa, várias poções. Várias poções de força. Beleza, pessoal. Tá. Consegui várias poções de força aqui já. E agora, mano? O que eu preciso fazer? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Tá bom. Eu preciso agora aqui ir no labirinto, pessoal. Encontrar a saída aqui para algum lugar. Que eu não sei qual. Mas vamos lá. Caraca. Tá. Olha o tamanho desse negócio aqui. Meu Deus do céu. Para cá não é. Para cá será? Deixa eu ver. Não. Para cá não pode ir. Para cá também não. Para cá também não. É. A única saída é para cá, né, galera? Será que eu estou dando volta? E não estou sabendo? Espera aí. Aqui vai. Opa. Aqui. Não. Aqui. Uh. Eu vim daqui. Oh, não. Eu não vim daqui, não. Aqui é um lugar novo, pessoal. O que é isso aqui? Beleza. O que você está olhando? Não tem nada aqui. Ah. Agora que falou que não tem nada aqui. Deve ter alguma coisa aqui, galera. O que será que tem aqui, velho? Beleza, pessoal. Olha. Oi. Caraca. Olá, passageiro. Tá bom. Caramba. E agora, galera? Descobri uma passagem secreta aqui, velho. Vou clicar aqui. Caraca, e agora? Mano, tem uma descida aqui. Espera aí. Cliquei. Beleza. Vamos descer. Onde que isso vai dar, velho? Ai, caraca. Achei. E aí, cara? Beleza? Tudo bem com você? Olha. Esse cara aqui tem uma barbinha aqui bem maneirinha. Deixa eu ver o que ele está falando comigo. Não tem como você voltar agora. Vixe, galera. Não tem mais volta, velho. Ferrou. Tá. Tem alguma coisa aqui dentro? Uh. Tem um isqueiro. Eita, caraca. Caraca, velho. Do nada explodiu aqui a parada toda, tá? Pra cá não tem nada. What's down the cave? O que tem aqui embaixo na caverna? Sabe? Opa, tem um baú. Tem um baú aqui. Tá. Tem cogumelos aqui. E tem mais uma senhora. E aí? Tudo bem com você? Deixa eu ver. Uh. Aqui. Here we go. Aqui você vai. Caraca, galera. Olha. Nossa, olha a roupa que eu achei aqui. Obrigado, moça. Tchau. Até mais. Ih, caraca. Nossa. Eu fui agradecer a mulher e deu uma espadada na cara dela. Eu sou uma pessoa que sei bem como agradecer, hein? Beleza. Vamos colocar isso daqui aqui. Vamos colocar essa espada aqui. E vamos colocar essas poções de cura, né? Força, cura. Beleza. Tem isso aqui também. Tem mais dessas. Opa, peraí. Coloca essa poção aqui. Boa. Mais essa poção aqui. Beleza. E coloca mais uma poção aqui. Boa, pessoal. E agora vamos ver o que nos espera pela frente. Nesse portal aqui do Nether, né? Então partiu. Ai, meu Deus do céu. O que será que vai ter aqui agora, pessoal? O que vocês acham? Uh, beleza. Cheguei. Cheguei, cheguei. Bem-vindo ao Nether. Você vai lutar no final. No fim. Agora vai embora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom. Com quem que eu vou lutar, pessoal? Aqui tem mais alguma coisa ou não? Ah, não. Tem nada pra cá. Beleza. Vamos ficar andando, então, pra ver onde que eu irei chegar. Ai, meu Deus. Peraí. Eita, caraca. Nossa senhora. Caraca, ferrou. Ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito. Você é muito burro. Corre, 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 corre. Eu não usei a poção. Eu não usei a poção. Nossa, eles foram lá pro outro mundo, pera aí Deixa eu tomar a poção de... não, é... Droga, sou muito burro Poção de cura, beleza Poção da força também Boa, pessoal Agora partiu, moleque Agora eu tô trincadão aqui, ó Nossa, eu tenho... nossa, pera aí Poção da força, um minuto, beleza Vai, 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 vai Boa, pessoal, partiu Vamos ver o que tá escrito aqui nessas placas Bem-vindo à primeira luta Contra o Magma Cube Tá, beleza, galera Aqui é o nível difícil Tem que matar o Magma Cube e destruir o spawner dele Ferrou Ferrou muito Ai, caraca, nossa senhora Nossa É muito forte esse bicho Vai, vai, vai Matei Vai, tô matando, tô matando tudo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Taca no chão Taca no chão, taca no chão Beleza, ataquei aqui Boa, 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 boa Vai, mata tudo, mata tudo, mata tudo Caraca Tô levando muito dano, pessoal Vai, Poção de cura Boa, 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 matei Vai Mata todo mundo aqui Mata esses safados Nossa senhora Nossa senhora Não para de spawnar esses bichos, velho Ferrou, ferrou Poção de cura Boa, 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 boa Tá, como é que eu vou destruir esse spawner, velho? Mata todos eles Mata todos eles Beleza Mata Tá Tá, eu tenho que quebrar esse spawner Eu tenho que quebrar esse spawner Vai na mão Vai na mão Vai na mão Vai na mão que vai Vai na mão que vai Ah, não encosta em mim não Não encosta em mim não Não encosta em mim não Tá quase quebrando Tá quase quebrando Vai, 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 caraca Ah, não Droga Encostaram em mim Ferrou Peraí, peraí Mata Deixa eu matar todos eles antes, né Vai Beleza Uh, beleza, galera Consegui quebrar o spawner aqui Nossa Dropou até umas batatas É um creme de magma Nossa, batata É a textura, galera Beleza A segunda luta é contra os blazes Ferrou Tipo, muito Mas ferrou muito mesmo Porque as minhas posições Estão no fim já Praticamente, pessoal Mas Vamos lá, né Vamos lá Aqui é nóis Beleza Ai, caraca Vai, mata, 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 mata Nossa senhora Nossa, mano Mata, safado Mata, 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 mata Tá bom Matei Isso aqui é o que? Cura Resença ao fogo Força Vai, vai, vai Bora, bora Resença ao fogo já foi Agora, meu irmão Vocês podem me bater à vontade Que eu não tô nem pra vocês, ó Eu chego batendo aqui na casa de vocês Vocês vão me dar dano mesmo Matando, matando, matando Boa, galera Ai, caraca Tô levando dano, safado Beleza Vai, mata todo mundo aqui Boa Tô quase matando todos eles Nossa Eu vou ter que quebrar o spawner aí Então vai, começa a quebrar Começa a quebrar o spawner aqui Vai, quebra, quebra, quebra Boa, boa, boa Quebra isso aqui Também a gente vai quebrar isso aqui Depois a gente vai e quebra o outro Que tem ali no começo Que eu já vi também Então quebra, 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 quebra Quebra, vai, vai, vai Vai, vai, vai Quebra, quebra Caraca, velho Vou começar a pegar fogo daqui a pouco aqui Beleza Quebrei o primeiro E tenho mais três minutos de resistência ao fogo Aqui tem o quê? Nossa, aqui tem dois spawners, mano Aqui não Tá sacanagem Vou matar pra vocês aqui, velho Tô nem aí pros outros Vai Morre Morre, seu safado Beleza Matei Você também vai morrer Vai morrer Matei, galera Boa E aqui agora tem mais uma luta Só que Ai, meu Deus O que é isso aqui agora? Vixe Caraca Hahaha Beleza Caraca Parabéns Bom trabalho Tô feliz por você Eu te amo, cachorro Hã? Como assim, velho? Que negócio louco, galera Tá, tem um carinha aqui Ainda tem aqueles blocos de portal Coloca aqui Beleza Coloquei os blocos aqui E vamos entrar, galera Vamos ver o que vai dar Ai, meu Deus do céu Uou, beleza Saí 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 aqui Saí aqui Uuuuh Calma aí Tem uma cama Tem uma placa Uma cerca Uma placa de pressão Um botão E mais duas cercas E aqui Uou, pessoal Finalmente Consegui me livrar Nossa Me levei daquele pesadelo Consegui voltar pra minha casa Na minha ilha Que no caso É essa casinha aqui No meio Do nada, velho Caraca Que louco, pessoal Muito louco Eita, caraca Tem uma caverna gigantesca Perto da minha casa Mano do céu, pessoal Então é isso aí Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo, né? Não esquece então De clicar no gostei E se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau